Você passou pela situação de ter seus arquivos deletados? Seja do seu computador, pendrive ou cartão de memória? Não é nada agradável, né? E algum desses arquivos, às vezes, nem tem preço. Seja uma foto de lembrança de algo, ou mesmo um trabalho muito importante. E isso pode acontecer de diversas maneiras. Realmente, por um engano nosso, por um vacilo, ou por alguma falha do seu sistema operacional, ou mesmo uma falha de energia. Pensando nisso, em mais uma parceria com a Wondershare, eu trago para vocês uma ferramenta muito massa para recuperação de dados. O Recovery. E sim, ele pode te salvar. Capacidade de recuperar mais de mil formatos de arquivos em qualquer unidade de armazenamento e com uma alta taxa de recuperação. É isso que eu vou mostrar para vocês. Chega mais! Bom, pessoal, aqui a gente está no site oficial. O link para download vai estar aí na descrição. Então, é só você clicar, vai cair aqui. E aqui você escolhe se é para o Mac ou para o Windows. Funciona nas duas plataformas. É só clicar, fazer o download e instalar. Instalação muito simples. Já instalei aqui na máquina e vamos para o procedimento. Aqui estão todas as minhas unidades de armazenamento. É um programa pago, mas, cara, tem coisa que não tem preço. Tem coisa que a gente dedica tempo e mais tempo, simplesmente perde e que vale a pena investir. Então, faz uma análise e verifica se vale a pena comprar a licença. A versão gratuita você consegue instalar, fazer a verificação, usar o programa, ver o que ele consegue recuperar. Só que na hora de selecionar o local, para salvar o arquivo, ele vai pedir para você comprar. Então, continuando aqui, a gente tem recuperação após travamento do computador. Isso aqui é bem interessante. Então, a gente tem duas opções de acordo com o plano que você adquirir. O mais básico e o mais completo aqui. Eu espetei o meu pendrive aqui na máquina. É esse aqui. E vamos iniciar uma recuperação. Então, ele vai fazer uma varredura e ele vai demorar de acordo com o tamanho da sua unidade. Esse pendrive meu, por exemplo, é 8GB. Que vai demorar menos se você fizer uma varredura, por exemplo, no HD externo de 1TB. Aqui é só aguardar e já já a gente volta. Bom, terminou a verificação, foram encontrados 964 arquivos. É muita coisa. Então, aqui ele já dá algumas dicas, sistemas de arquivos diferentes. Ele separa por pastas. Eu vou mostrar para vocês. Alguns arquivos podem ter nomes aleatórios. Então, é legal a gente usar a pré-visualização. E os arquivos sem caminho serão colocados na pasta local perdido. Ok, entendi. Então, aqui se você clicar em formato do arquivo, ele já separa para você. As imagens, vídeos, documentos, arquivos diversos e sem extensão. Vamos lá. Vamos começar aqui nas imagens. Vou aqui na pasta PNG, dou dois cliques. E aqui eu tenho alguns arquivos excluídos. Automaticamente já aparece aqui a pré-visualização. Mas caso queira ver maior, você pode também. É só clicar aqui. Olha aí, que legal. Os próximos arquivos também já aparecem aqui. Bacana. Vamos dar uma olhada aqui nos vídeos. Vou ir aqui na pasta MP4. O detalhe aqui, pessoal, é que você consegue pré-visualizar até 30 MB. Aqui, por exemplo, já não vai dar. Excede o tamanho que é 30 MB. Beleza. Vou fazer o seguinte, então. Vou selecionar dois vídeos aqui. E vou recuperar. Aqui você vai escolher o local que você quer salvar. O ideal é salvar em outra unidade de armazenamento, viu? Poderia selecionar aqui o seu, o D. Vamos colocar aqui no D. Vou escolher qualquer pasta aqui. Deixa eu colocar aqui em atalhos. E clicar em recuperar. Aí é só aguardar. Dependendo da quantidade de arquivos, vai demorar mais ou menos, certo? Bom, vou fechar, porque vamos recuperar também algumas imagens. Vou selecionar essa pasta inteira aqui, ó, PNG. Já vou clicar em recuperar. E vou selecionar o mesmo lugar. Atalhos, recuperar. Prontinho, recuperado. E olha só que bacana. Ele já cria as pastas de recuperação. Vamos começar aqui com a pasta de vídeo. Olha aí, recuperou certinho. Vamos olhar agora as imagens. Gráfico. E também estão aqui, ó. Bacana. E o detalhe é que, nessa mesma pasta, o programa também organizou os vídeos. Recovery, funcionando perfeitamente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E claro, não esquece do like, se ainda não for inscrito. Já se inscreve aqui e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Se quiser me seguir mais de perto, ter um contato mais pessoal e ver mais tecnologia no seu dia a dia, é só me seguir nas outras redes sociais também. Como eu falei, pessoal, existem arquivos dados que não têm preço. E vale, sim, o investimento. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica pra vocês.